De Cali, estádio São Januário O Vasco pressionando muito no primeiro tempo E vai chegar logo, logo ao primeiro gol Aí quase o Pedrinho marcou Primeiro gol que vai sair Essa aí é a defesa do Barbá Primeiro gol que vai ser contra Aí primeiro a defesa do goleiro Elton Das poucas vezes que chegou a América de Cali Aí está, primeiro gol contra Asprila Tinha condições de jogo sim O cruzamento do Clebson O Asprila chegou e colocou para o fundo da rede do América de Cali Gramado molhado Zagueirão Asprila 1 a 0 para o Vasco Agora vai sair o segundo gol do Vasco Quem cruzou com muita força foi o zagueiro Odivan E o Clebson fez 2 a 0 para a equipe do Vasco Mais uma partida que você curtiu aqui na PSN Com exclusividade a PSN sempre, sempre ao lado do futebol brasileiro Ao lado do Vasco Vamos então agora para o terceiro gol O primeiro gol do Romário nesta Libertadores da América Romário faz 3 a 0 para a equipe do Vasco Tudo isso no primeiro tempo Tirou o goleirão Barbá E aí com muita tranquilidade Você curtindo mais uma vez o gol do Romário Agora você vai para o quarto gol do Vasco Rebateu o goleiro Barbá Chegou o Jorginho Paulista E faz 4 a 0 para a equipe do Vasco Com menos de 35 minutos de jogo O Vasco chegava a 4 a 0 frente ao América E aí com você Obrigado.